Foram meses e meses de preparação, vitórias, derrotas e o sonho de chegar a uma final inédita para a Paraíba na Liga Ouro de Basquete agora é uma realidade. Com apoio maciço da torcida, a Unifacisa terminou a primeira fase na quarta colocação, passou pelo Cerrado Basquete nas quartas e eliminou o líder Londrina nas semifinais. A expectativa é a melhor possível, a gente trabalhou para isso a temporada toda, era esse momento que a gente esperava chegar, lógico que tem muita ansiedade dentro disso, a gente sabe que vai ser muito nervoso principalmente os primeiros 10 minutos, mas o time trabalhou bastante, bem firme e está preparado para a final. Na fase de classificação, paraibanos e paulistas se encontraram duas vezes e o tricolor se deu melhor em ambos os encontros, mas agora o momento é outro, a Unifacisa passou por mudanças dentro e fora de quadra, vem numa crescente e a confiança, claro, está em alta. Mudou muito, tanto o nosso elenco quanto a nossa tática de jogo mudou totalmente, eu acho que hoje o time está muito mais consciente do que pode fazer e quais são os nossos defeitos, onde a gente tem que melhorar. A gente vai fazer o que foi treinado desde o início até aqui, não tem muita mudança, talvez um ou outro detalhe que a gente vai ajustar durante o jogo, mas manter o que foi treinado, que deu certo, deu muito certo e corrigindo durante o percorrer do jogo. Eu acho que o time está preparado, a gente sabe que vai ter muita dificuldade, porque o time de São Paulo é uma equipe muito forte, joga em casa, mas a gente está preparado para essa primeira batalha. Serão dois confrontos no ginásio do Morumbi, com certeza, diante de um grande público. Só que o time paraibano chega cascudo para essa decisão, tanto pela experiência dos jogadores, quanto pelo bom momento vivido na Liga Ouro, sabendo o que será preciso fazer a partir de hoje à noite. Primeiro a gente tem que dominar muito o rebote defensivo, o time deles é um time que é muito forte no rebote, tem mais alto que o nosso, inclusive. Então a gente bloquear a defesa e sair em transição, acho que o time da gente é a vantagem de se jogar em transição, o nosso time é um time mais rápido que o deles. Tem alguns jogadores deles que talvez não são mais lentos que o nosso e talvez não aguentem correr o jogo inteiro, até porque eles vieram de uma série de cinco jogos, está mais desgastado que o nosso. Então é marcar, defender, dominar o rebote defensivo, que é um fundamento que eles têm forte, a gente precisa estar muito atento a isso e jogar em transição. E com certeza, a mais de 2.500 quilômetros de distância, a galera da Unifacisa sabe que conta com todo esse apoio dos paraibanos e deixa um recado. A torcida pode esperar bons jogos nessa série de cinco, porque o time evoluiu muito desde as últimas duas derrotas.